Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas ei mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo Eles são legais, além de mais, querem nem saber Que agora lá fora, o mundo todo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas e milhas de qualquer lugar E nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerantes Ei mãe, eu já me esqueci tua cabeça Durante muito tempo isso era só o que eu podia, isso era só o que eu podia fazer Mas ei, por mais que a gente cresça Há sempre coisas que a gente não consegue, não consegue entender Por isso mãe, só me acordo quando o sol tivesse um rosto E eu não quero ver meu rosto antes que a noite descer Pois agora lá fora, o mundo todo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas e milhas e milhas de qualquer lugar E nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerantes As ideias, as revistas, as erotas, as conquistas São heranças, são motivos Para as mudanças de atitude Os discos, as danças, os riscos A juventude A cara limpa, a roupa suja Esperando que o tempo acorde E nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Uma propaganda de refrigerantes E aí E aí E aí E aí